Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Ali é o fundo à esquerda, à direita, é a porta de entrada. Aqui é o corredor que nos leva aos quartos e ao banheiro. Este é o primeiro quarto. O segundo quarto, bem espaçoso. Aqui a gente tem vista para a rua. Este é o terceiro quarto com a mesma vista. Aqui de frente o banheiro. Ele é bem comprido. E voltando aqui para a sala, nós temos acesso à cozinha. Os móveis bem planejados, de boa qualidade. A área de serviço tem uma janela grande. O prédio ocupa aqui uma esquina, então esta é a outra rua. E aqui o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.